Arthur, escutamos de muitos clientes que o dólar oscila. É o dólar que varia ou é o real? Essa é uma pergunta bem interessante e a gente tem que sempre separar em dois fatores para olhar. Primeiro, lembrando que a gente está falando de uma taxa de câmbio. Em consequência, tem os fatores ligados ao mercado brasileiro, ao real, são fatores domésticos. E o lado do dólar, que é o dólar global, referente ao mercado americano, a situação econômica dos Estados Unidos, a dinâmica do mercado global. Então, é sempre bem importante, ao analisar a dinâmica do dólar real, ou da taxa de câmbio, olhar esses dois fatores. Ótimo, vamos entrar nesse assunto. Esse é um tema muito interessante e é sobre ele que nós vamos falar nesse episódio da trilha de diversificação global do Offshore Connection. Acompanhe a gente aqui. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection, o programa que conecta vocês aos investimentos no exterior. E nesse episódio, vamos ter um tema muito quente, muito interessante para você que quer diversificar o seu portfólio. Dólar. Vamos falar aqui da dinâmica entre real e dólar, entrar no detalhe, porque a gente fala muito sobre diversificação, a importância de diversificação, mas é importante a gente falar também sobre esse tema específico. Então, para isso, trouxe aqui nos estúdios, no estúdio Estrategista Macro Brasil, aqui no estúdio de São Paulo, Álvaro Frasson. E aí, Carol, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Sempre bom ter você aqui. E Arthur Mota, Estrategista Macro Global, que está em Miami, no nosso escritório de Miami. Arthur, obrigada por estar aqui com a gente. Fala, pessoal. Um grande prazer aqui voltar no Offshore Connection para te bater esse papo super importante. Muito bom, Arthur. Então, vamos voltar aqui a essa primeira pergunta que a gente começou o programa. A gente está falando aqui sobre a importância de você entender o eixo. O Santucci fala muito sobre isso, o eixo do dólar e do real. E as pessoas falam muito, o dólar está oscilando, está oscilando, mas, na verdade, explica para a gente essa dinâmica. Se é o dólar ou o cliente, as pessoas, o investidor, estão olhando com outro ângulo. Se é o ângulo correto. Boa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o dólar global, de uma forma mais geral. Principalmente pensando com a cabeça aqui do dólar americano, essa situação corrente nos Estados Unidos, etc. E eu acho que o Álvaro pode ajudar bastante para falar sobre a dinâmica de como o real reage, principalmente, a fatores domésticos. Como a gente combina isso na formação da taxa de câmbio. O dólar americano, o dólar global, de uma forma genérica, forma a metrificação dessa taxa de câmbio contra, basicamente, a maior parte dos países. A gente tem formas de mensurar isso, mas, principalmente, contra países desenvolvidos. E essa dinâmica de taxa de câmbio global, lembrando, o dólar é a principal referência monetária, a principal referência de comércio entre as economias. Ela reflete vários fundamentos. Por exemplo, mercados emergentes refletem esses fundamentos, acabam seguindo esses fundamentos, que não necessariamente sempre estão ligados a fatores domésticos. Então, muitas vezes, são fatores do mercado americano que estão puxando as moedas de uma forma em conjunto. Então, quando a gente vai dividir, o que faz esse dólar americano, esse dólar global, se movimentar para cima e para baixo? Primeiro, principalmente, diferencial de crescimento. Então, será que os Estados Unidos estão crescendo mais ou menos do que o restante do mundo ou que os restantes dos páreos? Isso muda bastante coisa. Acaba mudando muito o fluxo de investimento financeiro, investimento real, direto no país. Então, se o Estados Unidos estiver crescendo muito, eventualmente, a bolsa americana vai estar gerando mais earnings e a expectativa de retorno vai estar positiva. Eventualmente, também, o mercado de renda fixa, corporativo, crédito, que a gente chama também, vai ter um nível de risco menor, e gerando um ambiente mais confortável para investimento. A economia real também, empresas multinacionais que estão nos Estados Unidos também vão se sentir mais confortável, a depender da conjuntura econômica, de investir na sua sede aqui. E, nesse sentido, esse diferencial de crescimento acaba puxando bastante fluxo de capital. O contrário também é verdadeiro. Quando outros países estão crescendo mais, ou, eventualmente, os Estados Unidos estão com uma dificuldade, por alguma razão que outros países não estão enfrentando, eventualmente, esse dinheiro ou não vem para os Estados Unidos, ou ele sai mais. E, nessa saída ou entrada, é onde esse dólar global, contra vários pares comerciais ou financeiros e econômicos, é onde essa formação do dólar global se forma. Por isso que a gente fala, frequentemente, no mercado, poxa, o dólar global está muito forte. Então, basicamente, o dólar americano contra uma cesta de moedas. Pode ou não ser contra o real também. Isso não é, necessariamente, sempre verdade. Mas, a maior parte das vezes que o dólar global está forte, as moedas emergentes também têm uma certa dificuldade, de certa forma, de enfrentar esse alto peso. Outro ponto importante que ajuda esse mercado de moedas, isso vale para o dólar global, mas vale para qualquer outro par de moedas, é a própria diferença de taxa de juros. Então, como eu disse, o crescimento ajuda esse mercado de renda fixa, porque o crédito corporativo vai ter um risco menor, as empresas também, mas a própria taxa de juros em si, seja do governo, juros soberano, ele acaba atraindo mais capital. Por acaso, tem países que têm que manter os juros acima do que a taxa de juros americana, justamente porque, como os Estados Unidos é meca da segurança financeira, o título do tesouro americano é meio que o padrão ouro, o zero grau aqui do risco financeiro, você tem que pagar acima. Se você não pagar acima de juros americano, o fluxo de capital tem todo esse tipo para esse ativo de menor risco. Então, necessariamente, esse diferencial de juros, e quanto maior for ou menor, o incentivo do capital entrar ou sair do país. Perceba que eu nem comentei nada sobre o Brasil, isso é uma dinâmica global, acontece com todos os países contra a economia americana, o Brasil acaba sendo um caso particular e, obviamente, muito especial para a gente. E isso explica por si só, só um parêntese, os últimos meses, só você explicando esses dois fatores, já explica como o dólar estava, o porquê que o dólar estava forte. Óbvio, o Arthur também vai falar aqui, desculpa, o Álvaro vai falar aqui sobre as questões no Brasil que influenciaram também dentro do real, mas você olhando para o dólar, o dólar global, nesses últimos meses, isso que você falou aqui, a economia é muito forte dos Estados Unidos, a relação da taxa de juros, o crédito estava muito bom para investir aí, e a Bolsa americana também. Então, só por aí já diz, já explica uma parte aqui da dinâmica dos últimos meses. Perfeito, a gente até tem um nome aí que o mercado tem usado, é o excepcionalismo americano, nesses últimos, basicamente, dois anos, que é um ambiente de um crescimento super saudável e forte, acima do padrão histórico. Obviamente, no curto prazo, tem essa discussão de desaceleração ocorrendo, mas olhar aqui uma janela passada, dos últimos 18 a 24 meses, foi um crescimo do que a gente está acostumado a viver nos Estados Unidos, no ambiente de juros altos. Na verdade, o juros alto está, inclusive, existindo para tentar acomodar essa demanda, tentar acomodar a inflação, mas essas coisas estão coexistindo. Então, para a moeda, a gente viu ali o dólar, principalmente em 2022, até porque outros parceiros econômicos tiveram problema, então a própria guerra de Clússia Ucrânia acabou penalizando, de certa forma, o euro, mas o dólar meio que teve, está livre, de certa forma, para ganhar a força no mundo. A gente está há bastante tempo vendo um dólar global, a gente usa o DXY, que é um índice, é como se fosse um Ibovespa das moedas, uma cesta de investimentos globais, e hoje está mais fraco do que foi em 2013, mas ele ainda está, historicamente, num padrão, num patamar super alto de novo. Os Estados Unidos entrega crescimento, tem uma temática de tecnologia que está super, de certa forma, não na moda, uma coisa estrutural, que tem uma chamada fluxo de capital, os Estados Unidos estão liderando essa nova tecnologia de investimento, inteligência artificial, enfim, outras frentes. E, de novo, tem juros, hoje a taxa ainda está em um patamar extremamente elevado, a gente está falando de patamares que a gente não frequentou nos últimos 40 anos, então você combinou os melhores fatores nos últimos meses. Obviamente, olhando para frente, vai ser uma conjuntura diferente, os juros serão menores nos próximos meses, eventualmente no próximo ano, mas aí a gente começa também a olhar para o restante do mapa, como é que estão os outros países nesse ambiente, onde os Estados Unidos não vai ainda mais estar crescendo como cresceu no passado, e como é que vai estar os outros países em termos de juros, no momento que os Estados Unidos estão em um ciclo de queda. Então, aí você começa a olhar, literalmente, o outro lado da moeda. Exatamente, e aí vamos olhar para o outro lado da moeda, vamos falar do real e o ângulo, né, do real. Álvaro, fala para a gente aqui sobre esse outro ângulo. Tá ótimo. É assim, eu acho que o Arthur explicou super bem essa dinâmica global. E aí, talvez para dar alguns passos atrás, a gente comentou antes, né, poxa, quando a gente vai falar com o cliente, o cliente fala assim, poxa, mas o dólar está muito caro, está muito alto, né. E geralmente as pessoas, elas falam dólar, mas falando sobre a taxa de câmbio real sobre o dólar. E na verdade, quando a gente, e quando a gente entra no mercado financeiro, a gente entende que não é o dólar, é o real. Então, assim, olha, o real está depreciando mais que o peso mexicano, e é sempre uma, e você, para ter essa noção, se está depreciando ou apreciando, é sempre uma moeda em relação à outra. Então, é geralmente, e como o Arthur falou, os Estados Unidos, a meca ali da estabilidade ou do risk-free financeiro global, geralmente é em relação ao dólar americano. Então, quando a gente fala, quando as pessoas falam, ah, o dólar está 5,80, não é o dólar, é o real em relação ao dólar. Então, assim, só para dar um conceito básico, que eu acho que é bacana para poder balizar a conversa. Sim, isso é fundamental. Outros pontos, assim, acho que super importantes. Geralmente a gente fala assim, poxa, mas está muito, o dólar está muito difícil de entender, a volatilidade é muito grande. Outro ponto, não é o dólar que tem volatilidade grande, quem tem volatilidade grande é o real, em relação ao dólar. Quando a gente olha, por exemplo, a volatilidade histórica, por exemplo, do DXY, que é aquele índice da moeda americana em relação a uma cesta de moedas de países desenvolvidos, ou de grupos econômicos desenvolvidos, a volatilidade do DXY é muito baixa em comparação à volatilidade do real, do peso mexicano, ou de outros emergentes pares do Brasil. Então, o segundo ponto, o real é que tem uma volatilidade muito grande. E por que a gente tem uma volatilidade muito grande? Bom, a gente é um país emergente, a gente concorre com esse fluxo de capital, por não ser a meca financeira do mundo, a gente está concorrendo com os outros pares. Então, quando os outros pares emergentes começam a crescer mais, de forma sustentável, com melhor equilíbrio fiscal, com alguma atratividade ainda de diferencial de juros em relação aos Estados Unidos, isso geralmente é uma maneira de competir com o real. Então, o diferencial de juros entre as moedas é um fator que muda todo dia e, consequentemente, é um vetor que traz volatilidade para as moedas. No caso brasileiro, tem alguns outros fatores. Por exemplo, os nossos itens de pauta de exportação, como minério de ferro, soja e petróleo, os três principais itens da nossa pauta de exportação, eles também são negociados todos os dias, eles são muito relevantes dentro da nossa estrutura econômica e, quando você tem uma oscilação muito grande dessas commodities, você, por consequência, tem uma oscilação muito grande do real, ou da moeda, ou do fluxo de capitais ou de câmbio em relação àquela moeda e àquela commodity. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a matriz econômica é diferente. Eles exportam muitos produtos industrializados, são, claro, também importantes os exportadores de commodities, mas mais produtos industrializados. E esses produtos industrializados, eles têm menos volatilidade que o preço de commodity. Então, acho que isso também traz um outro desafio. E o terceiro desafio é a pauta fiscal. A consequência é, se você é um país que titubeia em termos de equilíbrio fiscal, está toda hora gastando mais do que arrecadando, e se você não é, digamos assim, a moeda dominante no mundo, ou que os países todos têm a sua moeda como reserva internacional, consequentemente, a sua vulnerabilidade é maior. Então, assim, o que é importante entender desse papo todo? O real é uma moeda muito mais volátil que o dólar americano, não é nenhuma novidade, mas é importante frisar. Dito isso, acho que também é importante entender que é fundamental ter essa diversificação de moedas dentro de um portfólio. Acho que todo esse papo de câmbio também, claro que a gente pode falar das dinâmicas, tipo o que a gente está vendo de divisão da própria taxa de câmbio e tudo mais, mas entender que o real tem variáveis diferentes do dólar, e essa taxa de câmbio, por consequência, tem uma oscilação diferente do que outros países, eu acho que ela é importante para você entender que você tem que ter uma diversificação do seu portfólio, não só de classe de ativo, mas também de moeda. Moeda, isso é fundamental. E aí, acho que isso vai fundamentar toda a nossa conversa de hoje. Com certeza, essa diversificação da moeda é muito importante, e aí, por isso, eu quis trazer vocês para a gente falar sobre essa dinâmica, o nosso investidor, quem está escutando, também ter esse ângulo correto de entender que o real que oscila, ele que tem esses fatores externos que influenciam muito mais do que o dólar. Lembrando, o Arthur vai comentar também, não é que o dólar americano não tem volatilidade, claro que ele tem, mas o real tem uma volatilidade muito maior, porque ele tem seus fatores, digamos assim, intrínsecos, domésticos, e de preços externos que acabam influenciando muito mais a gente, do que exatamente os Estados Unidos que tem, por ser a moeda dominante global, a maioria dos países tem reservas internacionais em dólar, acaba tendo um equilíbrio, digamos assim, uma atratividade muito maior com um juro muito mais baixo. É, tem importante, fala Arthur. Não, acho que esse ponto também existe uma demanda quase que, entre aspas, obrigatória, por parte dos países, porque a maior parte dos países, elas negociam, efetivamente, os seus produtos em dólar, mesmo, você vai exportar para a China, para a China não tanto, talvez agora a China está mais arrojada aí, colocando o yuan como alternativa, mas você vai exportar para países latino-americanos, eventualmente, você está negociando em dólar, com eles diretamente, você está trocando, e quando entra esse recurso no Brasil, enfim, mostra a importância, onde começa a mudar as taxas de câmbio, e pelo menos olhando para frente, é bem difícil que a gente veja uma transformação global, ou pelo menos rápida, que os países vão deixar de adotar o dólar como uma moeda comercial, e principalmente na formação das reservas, acho que esse é um ponto importante. E outro ponto interessante, as pessoas olham o dólar também como um ativo financeiro, pelo menos quando você não está, obviamente, dentro dos Estados Unidos, o dólar é quase que uma classe de ativo, alternativa, moedas, como o Álvaro comentou, o americano não tem essa vantagem, porque de fato a moeda que ele usa, ele usa, por exemplo, o ouro como alternativa de reserva de valor, de preservação de capital, etc. Mas os países emergentes, por exemplo, o dólar como uma classe de ativo, e tem essa demanda, puramente, às vezes, de investimento em portfólio financeiro, para preservação de capital. Acho que, até para complementar, eu acho que essa necessidade, talvez, desse podcast, acontece porque, vamos lá, o real completou esse ano 30 anos. E quando o real, ele foi implementado, ele trouxe para a gente uma estabilidade financeira que nos anos 80, 70, não era tão comum. Então, quando a gente conversa com investidores bem mais antigos, que investiam lá nos décadas de 60, 70, 80, a reserva, ou parte do portfólio em dólar, já era algo muito mais comum. Dado que a minha moeda tem muita inflação, tem muita instabilidade, eu vou fazer uma boa reserva em dólar. Dos últimos 30 anos para cá, essa necessidade, ela diminuiu, dada a estabilidade da nossa moeda, mas isso não significa que você não precise ter parte do seu portfólio em dólar, dado que você tem, uma pluralidade de teses lá fora, uma moeda com muito menos volatilidade, mais forte e descorrelacionada do real. Então, acho que isso é importante. E esse descorrelacionado do real é até importante porque a nossa vida do dia a dia também é influenciada pelo dólar, pelo preço. Então, falando de inflação também, a nossa inflação é relacionada e tem uma relação do dólar porque a gente vai comprar uma passagem, um chip do carro, o telefone. Então, a gente também acaba sendo influenciado pelo dólar ali. Então, acaba sendo uma proteção nossa do dia a dia. Perfeito, porque a gente tem um custo em dólar do nosso dia a dia, mas a gente não tem receita em dólar. Então, a gente está com aquela empresa de small caps na bolsa aqui dentro que se o real, se a taxa de câmbio começa a depreciar, a gente sofre. E exatamente o que acontece. se você não tem parte do seu portfólio em dólar, você não tem receita para, digamos assim, enrediar talvez parte dos seus custos em dólar que inevitavelmente a gente tem pelos motivos que você trouxe. Não, é interessante, porque no final do dia, a gente está montando o portfólio, montando uma carteira de investimento pensando normalmente no objetivo de médio e longo prazo, seja uma viagem, alguma aquisição, eventualmente um recurso que você vai deixar para os familiares. E talvez uma das vantagens de você ter uma alocação em dólar e ter essa cabeça de olhar como um ativo também, como o Álvaro muito bem comentou primeiro, essa menor volatilidade por conta de uma certa previsibilidade maior e a própria capacidade de preservação desse poder de compra. Então, afinal, se você pegar o exemplo do próprio Álvaro, que está completando 30 anos no plano real, e ainda assim, mesmo a gente ter tido um controle inflacionário, uma preservação de trade com, uma volatilidade da inflação muito mais amigável de certa forma do que a gente teve no pré-real, ainda assim, é uma inflação que foi acima, correu acima da inflação americana. Agora, mais recentemente, a gente teve problema de inflação nos Estados Unidos, mas, no geral, esses últimos 30 anos foi uma inflação bem controlada, sempre muito próxima de 2%, eventualmente abaixo. Então, de certa forma, mesmo que você deixe apenas em dólar e não faça nenhum investimento financeiro, óbvio a gente interessa sempre que também coloque o dinheiro para trabalhar por você em qualquer moeda que você deixe, mas mesmo que não faça nesse sentido, o poder de compra foi, de certa forma, mais preservado do que só, de certa forma, carregar o real brasileiro. Então, acho que esse é o interessante também de olhar, pensando, dado que o objetivo do portfólio de investimento é preservar o poder de compra e, principalmente, amplificar esse capital, acho que o dólar tem ajuda nesse cenário. só o diferencial de inflação, você ganha dinheiro, digamos assim, você preserva mais o poder de compra, acho que é por isso que é importante que a gente tem recomendado ter parte do portfólio em dólar. É fundamental esses fatores econômicos importantes a gente já entender de diversificar em moeda e, como você falou, tem 30 anos do plano real, muita coisa mudou e muita coisa mudou também, acho que hoje os clientes e as pessoas entendem que não é errado mandar dinheiro para fora, você não está escondendo e hoje você tem ferramentas e formas muito simples e fáceis de você mandar dinheiro lá para fora. Então, até dando exemplo aqui, eu não sei se quem está nos assistindo sabe que a gente tem, através do nosso app, você consegue abrir uma conta 100% gratuita pelo app, pelo aplicativo, rápido você abre a conta e consegue mandar um dólar para lá para começar a testar, para começar a ver, começar a sentir essa dinâmica do dólar e não tem um mínimo, então isso é, hoje em dia tem muitas ferramentas além da ferramenta também de investimentos, você tem uma plataforma lá mais rebuscada também, o BTG também tem isso, oferece isso e você pode investir em vários ativos, fazer um portfólio, uma alocação. É sim, a gente, eu e o Arthur, a gente escreveu um relatório recentemente chamado Diversificação Global para tentar, para tentar, digamos assim, desmistificar algumas coisas, acho que um ponto super importante é que a gente escuta muito dos clientes, poxa, mas será que eu mando dinheiro agora porque a taxa de câmbio está em tal nível e será que daqui a dois, três meses não vai apreciar se eu mandar agora eu vou perder dinheiro, a gente escuta muito isso, a gente escuta isso bastante. Acho que a alocação global, quando você vai começar a fazer parte do seu patrimônio lá fora, a pior coisa que você pode fazer é querer fazer market timing com taxa de câmbio. A gente aqui, o Arthur, a gente é alvejado diariamente sobre as piadas de que é muito difícil prever a taxa de câmbio, que é uma coisa que os economistas em geral erram bastante e de fato, são tantas as variáveis, a volatilidade, é tanto fator que traz como output o preço do câmbio que até a gente que está aqui todo dia fazendo conta erra. Então assim, se o investidor deixar, digamos assim, de fazer esse movimento para ele fazer esse market timing, a chance dele errar é grande. Talvez a primeira ele possa acertar, mas no médio prazo, se ele sempre tomar ao longo de cinco anos, querer sempre fazer uma decisão de envio de recursos para fazer parte do portfólio em dólar a partir da sua própria análise de câmbio, a chance dele errar é grande. E consequentemente a chance dele perder oportunidades de investir em outras teses que descorrelacionam com o seu patrimônio em real é maior ainda. Então assim, eu acho que para falar desse tema do porquê você ter parte do seu patrimônio em dólar lá fora e como você faz isso, eu acho que a primeira dica é não fazer market timing com câmbio. Você fazer esses movimentos graduais, tudo bem, você não precisa fazer todo ele ao mesmo tempo. Fazer um dólar médio. É, você vai fazendo um preço médio ao longo do tempo, mas é importante que você faça isso faseado e de uma forma periódica e consistente e não queira acertar movimentos a curto prazo de taxa de câmbio que é muito difícil. excelente ponto. É, e acho que é exatamente a recorrência que eu acho que é o que gera valor nesse médio e longo prazo. E caso você queira fazer alguma coisa mais tática, eventualmente você faz o tático dentro das classes de ativos depois de já ter feito essa transferência da moeda. Poxa, agora nesse momento, caso você tenha esse perfil, vou ter um pouco mais de bolsa ou eventualmente mais renda fixa. Acho que ali talvez você tenha um pouco mais de controle sobre a situação do que ficar tentando acertar moedas. Se a gente olhar nos últimos basicamente 14 anos, pegada desde 2010, a gente teve vários momentos onde o real brasileiro estressou, sofreu uma desvalorização expressiva contra o dólar de qualquer razão que seja, qualquer choque que tenha ocorrido e que sempre causa um certo temor. Poxa, agora ficou caro, agora não é o momento. E eventualmente você deixa também de estar participando ao não fazer um investimento ao só olhar esse lado específico da moeda. Tem algum investimento financeiro no mercado americano que está indo muito bem e eventualmente no médio prazo vai muito mais do que compensar essa sua preocupação com a moeda. Então, poxa, você vai ter colocado lá o que você considerou como um dólar caro num ponto de entrada, mas eventualmente você está colocando o S&P num ponto melhor de entrada. Normalmente essas coisas andam meio juntas. O mercado americano pode estar um pouquinho estressado, o real brasileiro também vai estar estressado. Aí você pega eventualmente o dólar no patamar, o real no patamar mais valorizado, mas eventualmente um investimento americano no patamar mais atrativo de entrada. Então, é sempre um jogo difícil de só tentar ficar fazendo o market time do câmbio. Você acha que consegue diluir esse problema até do ponto de vista psicológico, da psicologia financeira com as alocações periódicas e sempre focando mais na qualidade do portfólio e aí sim que você estaria montando com a moeda estrangeira. É fundamental esse ponto. Acho que tem que ter disciplina e consistência nas alocações, no envio do câmbio e nas alocações. Então, por isso que a gente está aqui, sempre para trazer conhecimento, informação para quem nos acompanha. Muito obrigado. Acho que foi um papo excelente. Acho que a gente vai ter que continuar esse papo que esse tema é muito interessante e importante. Sem dúvida. Geralmente, eu faço podcast mais de Brasil. Estou aqui de estrangeiro dentro do offshore connection. Mas, muito legal o papo e estou aqui à disposição para conversar mais sobre essa dinâmica que acho que esclarece muito o nosso investidor e a clareza que ele precisa fazer essa diversificação de portfólio. O banco tem uma tecnologia hoje muito bacana para fazer isso de uma forma muito rápida e fácil no aplicativo e uma equipe super profissional. A Vídeo Arthur que está em Miami com um monte de gente para tocar esse negócio para trazer as melhores soluções de investimento offshore. Temos especialistas pelo mundo, ao redor do mundo e nos Estados Unidos o Arthur e outras pessoas do nosso time de Portfólio Solutions também. Tem bastante gente competente lá fora e que tem de bem de investimento no exterior. Exato. E acho que é super bacana não só a gente fala obviamente esse capítulo específico falando sobre a moeda ou dólar para as pessoas se sentirem mais confortáveis para falar sobre o assunto mas cada vez mais a gente não só com a plataforma com a parte tecnológica operacional mas com conteúdo e conhecimento. Então frequentemente aqui no Offshore Connection conhecendo mais sobre teves entendi sobre o dólar vou começar a exposição internacional o que fazer. Então cada vez mais aqui falando sobre teses de investimento frequentemente se diversificam em relação às teses de investimento brasileiras se consegue entre aspas aqui atuar em outro mercado literalmente principalmente setorial então acho que essa é a ideia. Primeiro leio é pensar na diversificação de moedas feito para a transição mais confortável cada vez mais investigar esse mundo da diversificação global e acho que o Offshore Connection de certa forma vai estar sempre ajudando nesse sentido. É isso aí o nosso intuito é esse conectar os nossos investidores aos investimentos internacionais então muito obrigada pelo papo foi ótimo obrigada por estarem aqui. Valeu Carol obrigado pelo convite. E se você se interessou por esse tema e quer entender mais tem um relatório cenário de câmbio que o Álvaro e o Arthur escrevem mensalmente vou colocar o link dele aqui nos comentários. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui espero vocês no próximo episódio.